E aí gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing da caixinha do Intrínsecos de agosto. Eu fiquei muito feliz que a Intrínseca me presenteou com a caixinha do mês do Intrínsecos e eu pensei que seria legal fazer um vídeo diferente porque às vezes eu mostro lá nos stories do meu perfil pessoal ou no perfil do Nostalgia no Instagram, mas eu achei que talvez essa caixinha valesse a pena um vídeo mostrando um pouco mais detalhes e um pouquinho mais completo, apesar de ser um vídeo bem rapidinho. Então eu vou adorar abrir essa caixinha com vocês e vamos lá porque eu já estou curiosa para ver o que veio aqui dentro. Então veio um crachá, como se fosse do Intrínsecos, na bienal do livro. A Intrínseca vai estar na bienal, como sempre. Então veio o livro sempre embalado, como se fossem algumas páginas impressas à própria história mesmo. Eu acho um embrulho bem bonito. Primeiro, puxa-papo literário. E que legal, só como se fossem perguntas. Como se fossem um jogo de respostas para você conhecer, igual esses que tem de namorado, que você faz perguntas para o namorado. Tem qual livro marcou sua vida, qual é o seu personagem literário favorito, com qual personagem literário você passaria um mês em uma ilha deserta, por quê? Então, são vários desses cardzinhos com essa parte de trás do Intrínsecos e todo enfeitadinho. Então veio nessa caixinha também, que é muito bonitinha. Veio um cartão postal, que essa vai ser a capa do livro, quando ele sair nas livrarias. Rede de Sussurros, Chandler Baker. Veio o livro desse mês, é um tom de verde bem bonito. E com a revista do Intrínsecos. Vamos ver. Então aqui é a revista, esse é o Intrínsecos número 11. Então já vai fazer um ano quase que tem Intrínsecos. E eu gosto, às vezes, mais da revista do que a do livro, apesar dos livros serem bem bons. Porque você vê que tem todo um cuidado com o livro, que a autora tem uma entrevista com... Entrevista não, né? Algumas informações. Você vê que tem uma curadoria muito, muito primorosa. Tem um cuidado incrível. Que acaba que expande o universo do livro. Você tem mais contato com a história, com a autora. Às vezes com o contexto histórico, político, dependendo do livro. Sem contar que essa edição ficou maravilhosa. E agora o livro. Eu queria muito já ter, não sei, uns 20 livros do Intrínsecos, porque fica tão bonito na estante. E veio com o marcador. Acho que é o marcador mais bonito que eles já mandaram. Quando outra mulher se oferece para ajudar, você aceita. Entendeu? Amei muito. Quero muito usar esse marcador. Estávamos guardando os segredos de quem? Afinal, os nossos ou os deles? Nossa, esse livro... Estou considerando seriamente passar na frente das outras leituras, porque já me interessei. Não conheço. Mas só isso aqui já dá vontade de ler. Para todas as mulheres que compartilharam a sua história comigo ou com o mundo. E para todas as mulheres que alimentaram a voz coletiva nessas páginas. E o movimento que exige ser testemunhado. Nós ouvimos vocês. Eu acho que eu vou com certeza passar na frente. Então, veio o livro, né? Nessa edição de capa dura e com a capa mais lisa, assim, sem nenhuma estampa. Muito bonito para colecionador mesmo. Veio a revista dos Intrínsecos, né? Nessa edição, eu já falei que é maravilhosa. O marcador mais lindo da vida. Acho que eu quero mais. Quero mais alguns deles, por causa de eu perder. Veio o cartão postal. Com a capa do livro, quando chegar nas livrarias. O puxa-papo literário. Que é o brindezinho da vez. Que eu já estou bem afim de fazer alguma coisa. Quem sabe um vídeo, né? Com essas perguntas. O que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês acham que é uma ideia legal. E como se fosse um clachá, assim, né? Do Intrínsecos que vai estar na Bienal. E eles estão convidando. Eles vão estar no pavilhão 3, azul, na Roger. Então, quem for na Bienal esse ano, eu não vou querer muito. Mas eu não vou estar aqui. Como já sabe, o Intrínsecos vai estar na Bienal, assim como a Intrínseca. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa caixinha. Tanto quanto eu gostei. Já é uma das minhas favoritas. Eu acho que, se não a favorita, a segunda favorita. Só atrás da... Do... Um lugar bem longe daqui. Que tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui o link na descrição se vocês quiserem conferir. E me deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de unboxing. Se vocês querem que eu faça mais com as caixinhas que forem chegando aqui. E me falam também se vocês gostaram da caixinha. Eu fiquei bem interessada pra conferir a leitura desse livro. Eu confesso que eu vou ter que dar um jeito de passar na frente de várias outras leituras que estavam programadas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!